Um homem de 29 anos acusado de matar, olha só esse caso, um homem de 29 anos acusado de matar a namorada em abril deste ano em Ipatinga foi preso pela Interpol neste domingo, aonde? Na Costa Rica. Você lembra desse caso? Nós demos aqui no Balanço Geral, nós demos no MG Record, esse rapaz é considerado suspeito de matar a namorada dentro de um apartamento, ele fugiu, a polícia ficou atrás deles o tempo todo, mas ele foi preso na Costa Rica, ele será transferido para o Brasil e será encaminhado ao Seresp, no Vale do Aço. Ele também é acusado de esfaquear uma mulher em São Paulo, no ano de 2021. Gisele Ferreira chega com outros detalhes desse caso, boa tarde Gisele. Oi Saulo, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham, o Aleph Teixeira de Souza, de 29 anos, estava foragido desde abril deste ano, suspeito pela morte da namorada Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos. Desde então, ele passou a ser procurado pela Interpol e foi preso neste domingo na Costa Rica. Ele será transferido para o Seresp daqui de Ipatinga, de acordo com o delegado de homicídios, eu liguei para ele hoje de manhã, conversei com ele, ele disse que ainda não há previsão de quando o Aleph vem ao Brasil, pela situação um pouco demorada, pela parte burocrática mesmo, de transferência dele até o Brasil, de um sistema prisional de um país ao outro, e isso vai demorar alguns dias. O crime praticado contra a Rafaela Saulo criou grande repercussão, causou uma grande repercussão aqui na região do Vale do Aço. Nós acompanhamos todos os desdobramentos, desde o assassinato até as investigações, a denúncia também, porque o Aleph já foi denunciado pelo Ministério Público daqui de Ipatinga, e este caso teve uma grande repercussão justamente pela forma como este crime foi praticado. De acordo com as investigações, o Aleph agrediu a Rafaela e depois injetou doses, várias doses de cocaína na veia dela e que provocou, que teria provocado a morte dela por overdose. De acordo com a polícia, o primeiro lugar para o qual o Aleph fugiu, depois de ter praticado este crime, teria sido o Uruguai, depois ele foi visto no Paraguai e, por fim, na Costa Rica, quando ele então foi preso. A justiça já acatou a denúncia do Ministério Público e o Aleph foi acusado, foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, com emprego que dificultou a defesa da vítima, emprego de asfixia e tortura e também por feminicídio, além do tráfico de drogas. Ele também vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Ele também responde a um processo de tentativa de feminicídio no estado de São Paulo. A época em que este crime aqui em Patinga aconteceu, a polícia civil chegou a considerar, até falar isso em coletiva para a imprensa, que o Aleph seria um assassino em série. E por isso, a imagem dele, a foto dele, foi amplamente divulgada a pedido da própria polícia civil para que ele fosse preso. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Gisele Ferreira. Eu estava conversando com a Gisele semana passada, se não me engano, só este ano, na região do Vale do Aço, só este ano até agora, dia 14 de agosto, cinco mulheres, cinco mulheres foram assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros. É triste isso, né? Justamente, e esse caso que a gente dá aqui no Balanço Geral, justamente, inclusive o Nicomets começou o Balanço Geral no dia 1º de agosto, mostrando um caso de violência doméstica, se não me engano, um caso de feminicídio, justamente no mês em que são realizadas campanhas para combater a violência doméstica. Tem camarada que não para, não toma jeito. Tem camarada que não se emenda. Você acha dono mesmo, acha que pode bater, acha que pode agredir, acha que é dono, mas vocês, mulheres, sabem o que vocês têm que fazer? Denunciar. Não fiquem caladas. Não fiquem caladas para que não aconteça o pior, como aconteceu com essa moça aí de Patinga. Infelizmente, ela não está mais aqui. O suspeito foi encontrado fora do Brasil, mas será transferido aqui para o país para cumprir a pena. Vai ser julgado, vai responder na justiça, aquele negócio todo, mas é importante que as mulheres denunciem. Não aceitem. Não aceitem ser sacos de pancada de homem algum. Nem de namorado, nem de noivo, nem de marido. Tá certo? Denuncie. Não aceitem.